Olá, viajantes de todo o Brasil! Eu sou Rodrigo Ruas e é com imenso prazer que está no ar mais um Viagem Cultural. E hoje o programa promete. Eu estou num destino de praias paradisíacas, um sol, calor, um povo caliente. Olha, esse programa promete. Sabe por quê? Até maravilha do mundo vai ter. Já imaginou onde eu estou? Estou no México, mais especificamente num paraíso adorado pelos brasileiros chamado Cancun. Sejam todos bem-vindos. E como vocês viram nas imagens, no programa de hoje eu não estou sozinho. Aliás, muito bem acompanhado com meus amigos Fernanda Queola e Lucas Malvacino. Poxa, que felicidade, gente. Vocês não têm noção desse passeio incrível que a gente está fazendo. Eu estou muito ansiosa para mergulhar e eu sei que você também está. É, daqui a pouquinho tem mergulho no programa de hoje. Além de mergulho, tem até uma das sete maravilhas do mundo também, não é não, Rodrigo? Foi incrível. Tivemos ainda a oportunidade de conhecer as mordomias, o luxo e as divertidas noitadas do Temptation Resort, onde eu e os meus convidados participamos da festa de inauguração, com direito a fogos de artifício, projeções tecnológicas, shows e apresentações musicais. Então, se liga só porque o Viagem Cultural está apenas começando. Cancun está localizada no estado de Quintana Roo, no México. Fica na península de Yucatán. Com apenas 50 anos, é um dos destinos turísticos mais importantes do país. E que se preocupa em preservar as suas belezas naturais e culturais. Além de luxuosos resorts, praias de areias brancas e mar azul, é uma região de grande riqueza histórica e oferece passeios por sítios arqueológicos, como Tulum, Chichen Itza e Isla Mujeres. É pessoal, como vocês podem ver, hoje eu acordei bem cedinho rumo às águas caribenhas del México. E a gente foi muito bem recebido. A equipe da T-Travel são muito pontuais, nos receberam muito bem, atenciosos. Atenciosos, boa. Estamos indo pra Isla Mujeres. Exatamente. Vamos pro Centrinho e teremos um almoço especial, só pra você. Meu Deus. E a comida desse lugar, vocês não têm noção. Frutos do mar, coisas deliciosas. Maravilhosas. Chega de papo, bora fazer um orgulho. Se a gente chegar viva até lá, né, com esse piloto aqui, que diz que é piloto, vamos lá. Chega de papo, bora fazer um orgulho. É isso aí, chegamos aqui em Isla Mujeres, pra comer em um dos restaurantes que dizem ter... Com a comida saborosíssima. Bom provecho! Mostra como é que ele vai chegar Essa é a Cancun, gente Esse é o nosso guia Me fale desta ilha maravilhosa É uma ilha maravilhosa É uma ilha que tem 7 quilômetros de largura por 1 quilômetro de comprimento Uma ilha de pescadores e de turismo Eu ouvi dizer que a Isla Mujeres foi descoberta antes de Cancun Apesar das pessoas virem muito para Cancun Isso, é isso mesmo Qual a principal coisa que os turistas fazem aqui em Snorkel E conhecem a ilha, porque é uma ilha pequena Eles estão pegando uns carrinhos de golf E eles vão visitar a ilha da ponta a ponta Por que o nome Isla Mujeres? Porque quando encontraram esta ilha Acharam muitas estátuas de uma diosa chamada Ixchel Ixchel A diosa da fertilidade E essas estátuas vestiam da cintura para baixo E tudo aqui por cima pelado E todas as mulheres estavam peladas E falaram Isla Mujeres Gente, o passeio foi simplesmente maravilhoso A gente recomenda para todas as idades As praias Lindas Nota de 0 a 10 Um milhão Ô louco Então é isso aí Daqui a gente continua conhecendo um pouquinho mais de Cancun Estamos em Chichen Itza Animado meu amigo? Super animado Rodrigão Bom, para vocês uma dica importante Para chegar até Chichen Itza Acorde cedo Estamos a duas horas de Cancun A maioria dos tours fazem uma parada no caminho A estrada é super tranquila A gente está ladeado pelas florestas Porque aqui é uma ilha É floresta Então assim, não tem maiores problemas com a estrada Gente, a gente está prestes a conhecer Uma das sete novas maravilhas do mundo Que é a Chichen Itza E a gente vai fazer uma viagem Muito mais que cultural Uma viagem ancestral Vamos voltar 300 anos antes de Cristo Para conhecer um pouco do Império Maia E você está com a gente Vamos embora A gente começa o nosso passeio com um portal aqui atrás Esse portal foi um dos portais para ingressar Nessa época O que pode falar a parte religiosa da cidade Que nós vamos visitar Foi passando o muro que fica lá atrás Lá ficaram os palácios Terralheza, nobreza, classe alta Os sacerdotes E mais ou menos dois, três quilômetros Encontramos vestígio de outro muro maior E fora daquele morava a população em geral Meu amigo tartaruga Aqui atrás está a Kukurkan Que é a principal pirâmide desse templo A pirâmide principal Nós soube de Chichen Itza Dos maias da península de Yucatán Vivia alguém dentro? Ninguém morava nos presos Que nós estamos ao redor Todos foram templos Para rituais, cerimônias E os sacrifícios humanos Aqui tem uma fusca diferente Representa o caso de um pássaro conhecido Mas era para atrair esse pássaro? É um jeito para pedir a chuva A gente está em um ponto bem bacana aqui Um ângulo bem legal Para mostrar o equinóxio O que seria exatamente nessa foto o equinóxio? O equinóxio é aqui A sombra dos andares que ficam lá Já vai ser refletido na parede lateral Daquela escada de umas ondas aí E no meio dos andares passa luz solar Que vai iluminar a parte superior De cima para baixo Tem que ligar com a cabeça da serpente Está lá no chão Isso a partir das quatro e pouco da tarde O sol que fica na parte oeste E vai demorar três horas para se formar e ir embora A pirâmide é um calendário solar, né? Como é que funciona? Qual é a dinâmica? Explique para a gente assim de forma simples Cada escada tem 91 degraus Perfeito Mesmo 4, 364 Mas para ingressar no quarto Que dá para ver as duas colunas No chão tem mais um degrau Ou seja 365 dia do ano Perfeito A divisão do ano é diferente da nossa 18, 20 dias cada um Mas um mês de cinco Então tem nove andares por lado 9, 9, 18 30, 30, 360 Aqueles meses de cinco Já está representado com o tempo que está lá em cima O campo de bola Eles jogavam bola aqui, é isso? Sim, sim É um jogo Mas não foi um esporte Foi um ritual Um ritual? Um ritual Se aqui O ganhador Perdi a cabeça Foi sacrificado Mas por que o ganhador Perdi a cabeça? Pelos mais Foi uma honra Tudo A população magia Asteca Todo mundo A partir de crianzinhas A população Foi uma lavagem cerebral Para eles foi uma honra Ser sacrificado Porque eles achavam que Tornamos um emissário Da população E os deuses Certo? Mas lembre disso Além disso O ganhador Porque na religião Que você quiser Uma oferta pelos deuses Tem que ser o melhor Muito obrigado Tartaruga Senhores Muito obrigado Por visitar Um passeio Muito feito Pelos turistas Que vão a Tichen Itza É o cenote Queria saber Jair O cenote Tinha um significado Muito importante Para os maias Eram lugares sagrados Águas sagradas Inclusive em Tichen Itza Tem um poço Um pouco menor que este E lá que faziam sacrifícios humanos Lá não podemos nadar Mas aqui As pessoas podem entrar Que os maias falavam Que as pessoas Purificam sua alma Entrando nestas águas Tem uma galerinha lá Tem um pessoal Nadando Se divertindo Mas O melhor horário Vocês vão ver uma foto Agora linda Qual é? Antes do meio do dia Antes do meio do dia Tem um azul turquesa Maravilhoso Muito bonito É uma água gelada Fria É Mas Muito boa A maioria do pessoal Que vai para a Tichen Itza Faz um pit stop aqui Sim É parte do passeio Para complementar O passeio da Tichen Itza Lá é quente Aí vem aqui Refresca um pouco Jair Para a gente se despedir Aqui Gírias brasileiras Vai lá Quero ver Bom Não gíria Mas quando chega aqui O brasileiro fala assim Nossa gente Que lindo Tira a foto Amor Primeiramente Muito obrigado Pela sua presença Aqui conosco Eu sei que Esse homem aqui É super ocupado E nos cedeu Essa exclusiva Tudo bem contigo Muito obrigado Rodrigo Muito feliz Aqui com o nosso Novo hotel Temptation Que é um hotel Para adultos É um hotel divertido É um hotel Sexy Que dá uma oferta Hotelera Diferente Inovadora Muito novo Acabamos de remodelar De renovar Temos nove anos Com este concepto De hotel para adultos E há um ano O cerramos Para hacerlo totalmente novo Demolimos o hotel Por completo E diseñamos um hotel Específicamente Para este concepto Qual foram as inspirações Desse arquiteto Para construção Para a renovação Do Temptation E o que ele menciona É que se inspira Em as curvas De la mulher Assim diseñou o hotel Inspirado nas curvas De la mulher Todos Com líneas Com curvas Eu queria que você Rodrigo Nos apresentasse Todas as possibilidades Que o hóspede Tem quando ele vem pra cá E temos Uma alberca Que se chama The Sexy Pool Que é uma alberca divertida Onde se faz Todas as amenidades Onde se faz Toda a diversão O entretenimento Temos sete restaurantes De especialidades E o nosso restaurante Insignia É de parejas Se chama She Que é com comida Afrodisiaca É um concepto Totalmente inovador Temos um asiático Que se chama Sutra O italiano Que se chama Romanza Por supuesto Um mexicano Não podia faltar Um restaurante mexicano E temos três bares Grandes Temos um sports bar Muito grande Com pantallas Muito divertido E o coração Del hotel É o bash Assim se chama Onde temos o bar Onde tem todas as noites Performance DJs Grupos E também temos Um gimnasio De primer nivel Temos uma marina Na qual rentamos barcos E são parte da experiência De Temptation Para nossos socios Muito obrigado Rodrigo Por a entrevista E sim Ojalá nos podam visitar Os brasileiros Que vengan a conhecer Hotel Temptation Que vengan a conhecer Cancún Que é maravilhoso Nuestras playas Tenemos bons restaurantes Discoteques Parques Temáticos En fin Que vengan con nosotros Gracias Muchas gracias Gracias Rodrigo Hoje eu vou convidar vocês Com exclusividade Para conhecer a minha habitaciona Aqui no Temptation Olha que quarto Espetacular A gente chega Primeiro uma visão Quase 180 graus Para esse mar maravilhoso O mais impressionante Desse hotel É a decoração Tudo Muito sensual Um barzinho privado Para você fazer a sua festa Olha como eles capricharam No quarto do Rodrigão Olha isso aqui É claro que esse é um quarto especial Uma categoria superior Porém Todos os quartos Desse hotel Tem um design incrível Tenho certeza Que você vai curtir Hoje eu tenho uma missão Um pouco assim Difícil para a Fernanda Será gente Que é tudo isso mesmo Nada disso Estamos no Spa do Temptation Um spa maravilhoso Não O Rodrigo gente Escolheu a pessoa certa Porque primeiro Eu amo spa Em qualquer lugar do mundo E quando eu cheguei No Temptation Nesse hotel que é incrível O spa Foi o que me mais Chamou a atenção Porque é um ambiente Diferente de tudo Que eu já vi E ela merece Porque se divertiu bastante Esse é um hotel De muita agitação O pessoal fica cansado De fato E um spa Nada mais do que merecido Por favor O programa é todo seu Fiquem à vontade As graças Vamos Aqui estão as duchas Uma em forma de cascata E uma em forma de balde Que cai um jato Ambas são frias Porque aqui estão as saunas A sauna em vapor Olha já vem um vaporzinho Delicioso E a sauna seca Eu prefiro mais a sauna em vapor Mas para quem prefere sauna seca Lindíssima Clarinha Juntamente com essa jacuzzi Que emana várias luzes Porque você além de um banho relaxante Faz também a cromoterapia Para relaxar a mente completamente Fazendo jus ao nome Temptation Essa é a sala dos prazeres do spa Porque Vocês têm noção Da beleza dessa sala? Olha o clima As cores Essa parede Maravilhosa As salas de massagem Aqui do spa Do Temptation Elas são Algumas são individuais E outras em grupo E são três tipos de massagens realizadas Há pedras quentes Que é feita com pedras Para relaxar Eu já experimentei É deliciosa Há tecidos fortes Mais profundos Que é uma massagem Mais forte Mais relaxante E a massagem Tradicional relaxante Agora eu vou me arrumar Para o grande evento de hoje Que é a inauguração do Hotel Temptation Aqui no Glow Que é o salão do hotel E o salão do hotel Então, vamos curtir um pouquinho da inauguração do Hotel Temptation aqui em Cancun, inclusive somos a única TV brasileira convidada para o evento, fiquei lisonjado, vamos nessa? E nessa festa cheia de gente importante, olha só quem encontrou, vamos ver aqui, minha amiga Lilia, proprietária dona da AT Travel, que é quem está cuidando de nós e muito bem. Lilia, 25 anos de Cancun e 20 anos de AT Travel, nós já, olha, posso dizer para vocês, guia em português, passeio de barco, mas eu queria saber o que mais a AT Travel tem para oferecer para os brasileiros que vêm para Cancun. A AT Travel, ela oferece tudo de acordo com o perfil do passageiro, a nossa preocupação é primeiro receber, orientar de acordo com o passageiro, porque a gente tem, por exemplo, passeios de 40 dólares, o mesmo passeio por 120 dólares. E o que acontece? A diferença do que inclui, do que vai estar envolvido, a exclusividade, o guia em português. E eu mais do que recomendo, a AT Travel, vocês são demais. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. E me dá muito gosto ver tantas caras conhecidas entre nós, tantos amigos, tantos socios, tanta família, que estão aqui conosco e graças por estar aqui conosco. Obrigada por estar aqui conosco. E as minhas rumhodas, por exemplo, são pessoas son duas pushiras pela França. Depois do que a meu tratamento 완ou as pessoas se desenvolve, você deve ter uma máquina back-fora, quando issoaca, todas as conas que são prioridades que tomam a smart pulver, E aqui no meio da festa, olha só quem encontrei, meus convidados. Estamos se divertindo? Estamos em festa hoje, mas tristes, porque a viagem está acabando, né, gente? Está acabando. Resumão da viagem, vamos lá. Só alegria. Eu estou apaixonada pelo México. Apaixonada. Eu vivi aqui em um dos melhores dias da minha vida, juro por Deus isso, gente. Foi só a primeira vez no México? Primeira vez, cara. Estreia, Fernandinha. Nossa, e eu estou apaixonada pelos passeios que a gente fez, o hotel incrível. Eu queria te agradecer, você foi incrível. Você tem que me agradecer o quê? A viagem, quero saber do meu parceiro, o Lucas Malvacini, que já é de casa. Surreal essa viagem, assim. Para mim, ela teve um valor muito forte, né? A gente visitou uma das Sete Maravilhas do Mundo, Tietchan Itza. E, pô, é só alegria, irmão. Obrigadaço mesmo. Sem palavras, sem palavras. Esse aqui é o cara, gente. É o cara, mano. Muitas graças para vocês, muito obrigado. Obrigado, obrigado a você que nos acompanha em casa. Para quem deseja acompanhar ainda mais todo o processo da viagem, entre no nosso site, tem nossas mídias sociais também. Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até semana que vem. Valeu! Tchau! Besos! Vamos lá. Vamos lá.